Acaso não sabes que tudo está em minhas mãos Entrega tudo a mim, acalma o teu coração Acaso não sabes que tudo está em minhas mãos Entrega tudo a mim, acalma o teu coração E descansa, confia, espera em mim Se sustenta na rocha, no meu amor sem fim E eu irei contigo aonde quer que você vá Minha palavra permanecerá Pode o tempo passar, a tempestade até chegar Minha promessa em ti se cumprirá E eu irei contigo aonde quer que você vá Minha palavra permanecerá Pode o tempo passar, a tempestade até chegar Minha promessa em ti se cumprirá E descansa, confia, espera em mim Se sustenta na rocha, no meu amor sem fim E eu irei contigo aonde quer que você vá Minha palavra permanecerá Pode o tempo passar, a tempestade até chegar Minha promessa em ti se cumprirá Ah, minha palavra permanecerá Ah, minha promessa em ti se cumprirá 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 Minha promessa em ti se cumprirá